3, 2, 1 Enfim chegamos pessoal Hoje eu estou aqui em um confinamento Aproveito para fazer esse vídeo para vocês Um pouco da rotina dentro do confinamento O que a gente faz a princípio na visita técnica De acompanhamento Avalia comportamentos animais Certo? A turma está aí Faz a parte de leitura de coxo Eu vou fazer a minha A equipe já fez a dela O pessoal já é bem capacitado para isso E aí em cima disso a gente Coletando todos esses dados A gente faz as tomadas de decisão Tá certo? É aqui Alguns corrais vão começar a ser passados os tratos Para ver que os animais estão tranquilos A gente tem ali alguns animais deitados Em ósseo Deitados em ósseo em pé Alguns aguardando aqui Passar a dieta no coxo Certo? Então a gente verifica todos esses pontos Porque é muito importante Vamos dar uma checada agora aqui no silo Pessoal aqui é o silo É um silo trincheira O pessoal já dá aqui uma limpeza já na Na parte inicial aqui dele Descobriu lá em cima A gente está tendo algumas chuvas ainda Tá? Mesmo nesse mês ainda de abril E é esse aí Já foi utilizado bastante já aqui desse silo Certo? Vou ficar ali só para vocês verem mais ou menos a altura Que é essa parede aqui Aqui mais um lote de animais Pode ver que os animais estão tranquilos também Animais em ósseo Aguardando aí O pessoal está fazendo os preparos para iniciar o primeiro trato Aqui às vezes não é curioso, né? Vem aqui saber o que está acontecendo Bora lá Pessoal, eu fui lá no silo então O silo que eu mostrei para vocês É o painel Coletei uma amostra lá Fiz a partição dela E dessas quatro partes Eu coletei essa amostra aqui No qual a gente vai tirar 100 gramas Tá? Vamos fazer a matéria seco hoje na airfryer Está aqui instalada Balança A gente pesar 100 gramas Depois pesar para ver novamente Como ficou a matéria seca Beleza? Pessoal, então aqui A balança está aqui Coloquei o copo Já tinha apertado para tarar Certo? E agora a gente vai colocar 100 gramas da amostra Que a gente coletou Lá embaixo Está certo? Beleza Aí, coloquei a amostra no airfryer 30 minutos 130 graus Hoje a gente vai tirar no final Pesar Colocar mais 5 minutos E ver se estabilizou o peso Beleza? Marcelo, e aí? Já foi o tempo Estabilizou o peso A amostra aqui, ó Da silagem Certo? Aqui a gente está com o copo Beleza? Beleza A gente vai pesar E ver quanto que deu De matéria seca Tá, jóia? Aqui, ó É um final de silo Certo? A gente está chegando Na rampa do silo Geralmente perde qualidade É que a gente A amostra 100 gramas Depois que a gente Desidratou ela Na airfryer A gente ficou com o peso Da matéria seca, né? Deu 30% Certo? Regrinha de 3 básicos 100 gramas, né? Que a gente tinha Do produto Da silagem Depois que Pessoal, então é isso aí, ó Passou já o trato Né? Já tem um tempinho Os animais estão aí Consumindo Certo? Aí eu digo Com o tempo Já é hora De passar o segundo trato Geralmente Nesse intervalo O que o pessoal faz Faz a limpeza Dos bebedouros Pesa assim Tem que tirar Preparar o carro Que eu vou retirar Beleza? Então é isso aí Fechou? Um abraço a todos Pessoal Só para recapitular Então Vou pegar aqui Alguns pontos Que foram acompanhados Uma visita de rotina No confinamento A gente chega bem Pela manhã Acompanha a parte De leitura de coxo Acompanha a limpeza Dos coxos Antes da oferta Do primeiro trato Tá certo? E após isso A gente observa O comportamento Dos animais Antes, durante Após o trato É feita também A limpeza dos bebedouros Nesse caso Que é feito Um dia sim Um dia não Se necessário É feito Mais vezes Certo? Dentro desse intervalo Né? Essa leitura de coxo Ela é passada Para um sistema Né? Aqui a gente tem Um sistema De gerenciamento De tratos Né? Os tratos Tem descarga Programada Então A gente sabe O quanto Que tem que cair Em cada curral Certo? E com as notas Né? Da leitura de coxo A gente consegue Fazer o ajuste Para o próximo dia Beleza? Tchau Tchau Tchau.